Olha, o motorista não perdeu a vida por pouco. O caminhão que ele dirigia pegou fogo na rodovia. O Flávio Soares participa com a gente no nosso giro de informações. E o veículo, pra assustar ainda mais, ele estava carregado com combustível, né Flávio? Boa tarde pra você. Oi Rafael, boa tarde. Uma excelente semana pra todo mundo. É, o veículo estava sim carregado com combustível. Esse caso aconteceu no sábado de manhã, na MGC 410, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Ponte Firme, no município de Presidente Olegário. O motorista disse que o veículo começou a pegar fogo. Ele parou o caminhão e conseguiu descer a tempo da cabine, antes que as chamas atingissem ela. A polícia militar rodoviária foi acionada, esteve no local. Os bombeiros de Pato de Minas também foram até o local pra fazer o combate ali às chamas. E olha só, o veículo estava carregado de etanol. O caminhão aí carregado então de etanol. E a pista, a rodovia, só ficou interditada, enquanto os bombeiros faziam um trabalho aí de combate ao fogo. Rafael. Que bom que o motorista está bem. Obrigado, Flávio. Festa de confraternização da firma termina em caso de polícia. O Elcio Fonseca explica pra gente por que uma mulher disse que foi estuprada pelo colega de trabalho. É isso, Elcio? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Rafael. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esse caso aconteceu no fim de semana em São Gotardo, aqui na região do Alto Paranaíba. A mulher contou pra polícia que estava na festa de confraternização da empresa e que depois da festa todos combinaram de ir pra um bar da cidade. E um colega de trabalho dela teria oferecido carona a ela, ela aceitou. Mas antes de ir pro bar, o homem teria dito que precisava passar em casa pra tomar um banho rápido. E aí ela aceitou, foi até a casa dele, estava na sala esperando. E quando ele teria aparecido sem roupas na sala e teria forçado a manter relação sexual com ele. Só depois é que a mulher ligou pra polícia, contou o que tinha acontecido e o homem acabou preso, viu? Aliás, a gente tem um vídeo aí do momento da prisão dele em São Gotardo e depois ele acabou sendo trazido aqui pra Patos de Minas. E na delegacia, o homem disse que realmente teve relação sexual com a colega de trabalho, mas que ela permitiu, não foi nada forçado. Portanto, a polícia civil agora terá que investigar esse caso, Rafael. Investigar mesmo. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no Balanço. Você não perde nada.